Fala pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre o aquário aqui de trás, o aquário das botes, as mudanças, vocês provavelmente já estão vendo aí os barbos, né? Vamos lá! Infelizmente, como eu disse no vídeo anterior, os jaraquis acabaram brigando, enfim, não estava conseguindo mantê-los em cartone. Então, para não deixar esse aquário aqui de trás vazio no meio, eu fui atrás de alguns animais e consegui pesquisar um pouquinho e consegui achar um que até lembrasse um pouco, como eu disse, que tem os barbos, né? Então, aqui atrás, eu já coloquei quatro barbos, sendo um deles albino e tem mais um que é grande e que está lá atrás na bateria. Bom, como vocês podem ver, os animais são super saudáveis, eles estão bem, só o albino que apanhou um pouquinho, mas não foi aqui, foi antes de chegar aqui em casa, ele já chegou desse jeito. Mas, enfim, está comendo super bem, eles comem de tudo, andam bem aí em cardume. Aparentemente, o cardume deles é um cardume tranquilo, eles não se pegam muito, eu já ouvi relatos de que pode, sei que se pegue, mas estão muito bem, estão se adaptando bem, comendo de tudo. Então, agora, a ideia é procurar mais uns três ou quatro, talvez, para fazer um cardumezinho novamente de uns sete ou oito animais. E é isso, basicamente isso, esperar eles crescerem para ver como que vai ser, como que eles vão ficar aqui no aquário. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é que aqui, como eu disse, tem um albino e são três dos comuns. Mas, só que esses daí são aqueles Schwanenfeld, é uma variação aí do tinfoil, né? Vamos assim, eles são animais muito parecidos, não é variação, é um outro animal, mas assim, eles são praticamente iguais, só que esse na nadadeira tem uma marcação preta e o tinfoil é inteiro vermelho. Quando eu postei em um grupo, dizendo que eu tinha pegado esses animais, um colega do grupo falou, esse daí não é tinfoil, é o Schwanenfeld, eu falei, não, mas eu sei disso aqui, é Schwanenfeld ou tinfoil, então eu chamo só de tinfoil. Ele falou, não, dá uma olhada na nomenclatura dele. E eu sempre vi escrito dessa maneira, então, para mim, era um tinfoil também, mas com esse outro nome antes, né? O Schwanenfeld era uma variaçãozinha, justamente com essa diferença de coloração nas nadadeiras, mas era isso, e o último nome era esse, então eu não achava errado falar isso, mas é realmente errado, é um outro animal. E eu estou dizendo isso porque, assim, esses animais, se vocês entrarem aí nos sites aí que entregam, em qualquer lugar, vocês vão ver que eles sempre escrevem. Barbos, Schwanenfeld, tinfoil, todos, não tem um que não coloca o tinfoil no final. Então, o que eles fazem, eles induzem a gente ao erro, e realmente não existe isso. Então, eles vendem uma coisa que não é, que na verdade nem existe, né? Então, é aquilo, sempre vale a pena, antes de comprar algum, pesquisar bem e tudo mais. Eu comprei esses como sendo o Schwanenfeld e o tinfoil, que é um animal que não existe. Mas, realmente, ele é só o Schwanenfeld. Mas, dá na mesma, são animais maravilhosos, eu gosto da mesma maneira deles, o crescimento, o comportamento, tudo isso daí é muito parecido entre eles. Então, agora, o mais importante aí é realmente acompanhar, né, o desenvolvimento desses animais e ver no que vai dar, se o resultado final, aí, conforme eles forem crescendo, vai ser bacana, se vão ficar uns animais bem bonitos mesmo, como eu imagino, e que combinem, né, e que harmonize bem com o resto da fauna, que era o anã, e também com as botias. Então, é isso, pessoal. O vídeo, esse vídeo de hoje, foi o vídeo, realmente, só para atualizar esse aquário aqui, para mostrar um pouquinho das imagens do aquário para vocês, e falar sobre essa mudança aí, que, como saiu já aqui, eu disse no vídeo anterior, e mostrar os animais novos aí, que entraram, né, e que estão para chegar também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi apenas aí uma atualização para você desses aquários das botias. Se tiverem mais dicas, por favor, deixem nos comentários. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais. Valeu!